Tanto que eu pudesse ter você, que ilusão, mas Ai amor, eu sei que não valeu, que antes de me amar você me esqueceu Vivendo assim, você é em mim Mas, se você tudo é triste, jamais me entreguei tanto assim Você foi um caso de amor, eu guardei em mim Ai, como eu amei você, me entreguei com o meu coração Acreditando que eu pudesse ter você, que ilusão, mas Ai amor, eu sei que não valeu, que antes de me amar você me esqueceu Vivendo assim, você é em mim Vivendo assim, você é em mim Eu sei que não valeu, que antes de me amar você me esqueceu Eu sei que não valeu, que antes de me amar você me esqueceu Eu sei que não valeu, que antes de me amar você me esqueceu